O que é o embrião humano dentro do útero materno, numa recíproca relação com as concavidades que a acolhem, promovendo um incansável processo de modelagem. A partir dessa posição enrolada dentro do útero, o corpo humano inicia uma longa trajetória de desenvolvimento até atingir sua soberana verticalidade. Hoje vamos falar sobre o tronco como uma unidade e sua importância para atingirmos a posição vertical no espaço. Vamos observar o bebê. Veja como toda a sua motricidade é elaborada a partir de uma atitude enrolada, onde uma série de movimentos convergem ao seu centro. O enrolamento permite ao bebê concentrar a força dos gestos em direção ao centro do corpo, o umbigo, e este futuramente se traduzirá como o centro de gravidade do corpo dele. O eixo vertical humano estrutura-se a partir dos gestos realizados pelos músculos flexores, organizando os sentidos, mãos, pés à frente da coluna vertebral. Tudo converge para a frente. Portanto, as palavras de ordem no movimento humano são enrolamento e endireitamento. Enrolamento e endireitamento. Um grupo muscular se apoia no outro, equilibrando a parede anterior do tronco e posterior. O enrolar é uma oposição entre a abóbada da bacia e do crânio. Vamos lá? Eu me enrolo, ganhando uma descompressão no eixo vertebral. Ao me enrolar, a bacia desce e o crânio sobe. Eu me desenrolo, endireitando o eixo vertebral, descomprimindo o eixo vertebral. E agora eu estou pronto para o mecanismo da marcha. E vai! Uma perna se estende e a outra flexiona. Vai! Cresce! 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 Vamos lá! Isso agora se desenvolverá continuamente. Dobre as pernas. Apoie-se no seu retângulo. Organize o olhar. Enrolamento. Distanciamento entre crânio e occipital. Endireitamento à medida que a perna já se desenvolve para o passo. A de baixo se estende à sua frente. Cresce! Cresce! E enrolou, cada vez um pouco mais dinâmico e orgânico. E expira quando cresce. E finalizando, mais uma vez eu cresço e desenrolo. E assim se desenvolve a saúde para o sistema locomotor funcionar a longo prazo. Percebemos que a partir do enrolamento da bacia e da cabeça em direção ao centro do corpo, acionamos os músculos da parede anterior e damos cumprimento aos músculos da parede posterior. Com isso, podemos compreender um pouco mais do funcionamento geral da unidade tronco. É essa característica da motricidade chamada enrolamento que dá ao corpo e ao seu movimento as características de coesão, concentração, contenção e segurança. Como disseram Piret e Béziers, em seu livro A Coordenação Motora, o corpo é orientado para dentro. Até o nosso próximo encontro, então! A Coordenação Motora